e a escolha e a interpretação. Bom dia, estamos em Washington, D.C. Eu gostaria de desejar um feliz ano novo para todos os nossos parceiros dos países que registraram para esse webinar que fala de dimensões de gênero e dimensões de paz na África. Meu nome é Nath Allen e eu sou um professor adjunto no Centro-África. Antes de continuarmos o programa, é uma honra passar a palavra para o diretor interino Daniel Hampton, que irá dar boas-vindas para iniciar o programa. Dan, bem-vindo a todos. Boa tarde, boa noite, bom dia, seja onde vocês estiverem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por serem parte deste programa. Eu agradeço a sua participação e com certeza vocês vão aprender muitas coisas. E feliz ano novo para todos. É com satisfação que temos a participação de vocês neste novo ano. Como a doutora Allen mencionou, meu nome é Daniel Hampton, eu sou um diretor interino no African Center. Nós somos uma família de amigos e ex-alunos no African Center. Infelizmente, a doutora Kate não está participando mais do programa. A Kate saiu do African Center, depois de sete anos e meio, de um trabalho excepcional. Ela agora está trabalhando, ainda muito envolvida, com questões de segurança na África, mas foi uma promoção para ela. Nós ainda estamos em um processo de selecionar e tentar encontrar o novo diretor, mas para os nossos amigos e ex-alunos, nós sabemos que às vezes as decisões têm que ser tomadas para uma vida melhor. Gostaria novamente de lembrá-los do que nós fazemos. Nós fomos estabelecidos pelo Congresso dos Estados Unidos com o propósito de estudar questões de segurança na África. Servimos como um fórum para pesquisa, comunicação e troca de ideias. E como nós fazemos com esse mandato? Nossa missão é estudar a segurança na África, entender e fornecer uma plataforma para diálogo. Também construímos parcerias e catalisamos decisões estratégicas. Nós fazemos isso através de três pilares. Primeiramente, questões acadêmicas, muito parecido com o que estamos fazendo pela manhã, mas tratamos de um assunto como, dessa vez, questões de gênero e missões de paz. Nós também temos um centro de comunicação estratégica. Espero que todos que já participaram, já entraram no nosso website, se não entraram no nosso website, eu peço para que entrem, tem muito material gratuito para quem quiser baixar. Nós temos outras peças sobre pesquisas, é uma gama muito grande de material. Eu vou sugerir que vocês entrem com frequência no nosso website e usem todos os recursos que temos. Nós somos, de fato, uma família, temos muitos amigos, e isso geralmente é feito através da nossa comunidade. Esta é uma via de mão dupla. Nós queremos manter contato com vocês, queremos que vocês mantenham contato conosco. Nós queremos que o nosso relacionamento seja forte. Bem-vindo a todos e aguardo a sua participação. Eu gostaria de lembrá-los que eu estou muito interessado nesse webinar. Temos muitas discussões sobre os aspectos de questões de gênero e segurança dentro da África, em particular de missões de paz, e acredito que a África tem sido uma pioneira em lidar com essas questões. As Nações Unidas teve muito progresso com isso. Através da União Africana ou da ONU, foi estabelecido um módulo para missão de paz e questões de gêneros. Novamente, é com muita emoção que eu dou boas-vindas para iniciar esse webinar. Agradeço a todos vocês para usarem o seu tempo para estudarem. Obrigado, Dan, pela excelente apresentação do Sobre Centro-África e esse programa. Eu gostaria de pedir para os panelistas que liguem o seu vídeo e vamos começar início ao webinar. A comunidade tem estado na linha de frente para questões de gênero e de igualdade e outros assuntos mais delicados. já há mais de 20 anos que o Conselho 1325, essa Resolução 1325, aprovou uma resolução onde falava de questões de gênero, onde falamos da dimensão das questões de gênero. Neste relatório, foi além dos quatro pilares, do que chamamos de quatro pilares, que, primeiramente, seria participação em todos os níveis, participação de mulheres em conflitos, dois, prevenir conflitos e evitar lesar civis, terceiro, proteger contra violência de gênero, e quarto, reconhecer questões de gênero e entender as diferenças numa resolução de conflito. Pretendemos proteger os direitos das mulheres. Isso é muito importante. São os quatro pilares que vamos levar em consideração. Hoje, nós queremos manter essa proteção nas missões de paz da África. E como esses pilares estão conectados? Quais são os obstáculos e barreiras? E o que precisa ser feito para melhorar as questões de gênero? Será que a arquitetura para a missão de paz é suficiente? Ou será que precisamos de reformas? Como vamos destrinchar essas questões de gênero? E é com muita satisfação que eu estou participando deste webinar. Queremos melhorar a igualdade de gênero nas missões de paz na África. As biografias estão disponíveis. Nós vamos começar com o gênero Broktyam, que é um militar assessor do secretário-geral no Departamento de Missões de Operação de Paz na Nações de Paz. O gênero Dia tem mais de 30 anos de experiência. Já serviu como cefe de segurança das forças senegaleses e foi assessor do presidente do Senegal. É com grande satisfação que temos o general Diop participando. Ele já tem uma experiência de mais de 25 anos. Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião hoje. Depois temos a major Steplini, na Iboga. Ela é do Quênia. Ela é de uma missão híbrida da ONU. Ela está encargada de proteção de gênero e da criança. Ela foi enviada para a Zanglien em fevereiro de 2019, onde ela trabalhou para abordar dinâmica de gênero do engajamento em conflito regional. Foi condecorada pelos seus esforços, onde recebeu uma condegoração da ONU pelo seu trabalho excepcional. É com muita honra que temos panelistas tão ilustres. Vamos começar com o general Diop para falar da sua missão, sua opinião, isso em termos de estratégia. Depois vamos falar com a major Nyaboga, que vai falar de operação tática. vamos começar com o general Diya. Eu gostaria de entender um pouco mais quais são o que, qual é o relacionamento dentro das missões de operação de paz? Quais são os comprometimentos que foram feitos dentro da União Africana? Em particular, por questões mundanas e junto com missões de paz? Como está isso? Como está essa arena? muito obrigado, muito obrigado pela apresentação, agradeço suas palavras. Primeiramente, eu gostaria de desejar a todos os participantes um feliz ano novo, feliz 2022. Também gostaria de dizer que eu sempre aproveito as oportunidades que são apresentadas para mim. E graças ao Africa Center, eu estou trabalhando junto essas missões há mais de 20 anos. Eu comecei em 1999. Eu comecei como um facilitador, eu também fui convidado para dar palestras em várias ocasiões. Eu também gostaria de usar essa oportunidade para agradecer os participantes. Se eu entendi bem, já temos participantes de mais de 15 países, temos uma gama muito grande de participantes. Se eu pudesse fazer um desejo, seria vamos fazer dessa sessão uma sessão interativa e não uma sessão autoritária. Nós queremos compartilhar o que estamos fazendo dentro da ONU, mas também queremos ouvir os nossos participantes, queremos sentir a substância, queremos entender melhor como podemos melhorar o nosso trabalho. Eu preferia concentrar na estratégia e comprometimentos. Esse é o meu principal objetivo. A ONU tem feito muito, tem trabalhado arduamente para melhorar a participação de mulheres em missões de paz. Eu vou dizer claramente que estamos satisfeitos com o nosso conquistado até hoje, mas nós temos, estamos cientes que a participação ainda não é suficiente. nós entendemos como esse assunto é delicado, entendemos os desafios, entendemos como é difícil trabalhar nesse ambiente, mas estamos satisfeitos com o nosso trabalho e iremos continuar melhorando o nosso trabalho, o nosso primeiro comprometimento dentro da ONU está relacionado a questões de mulheres dentro de, e a sua participação em missões de paz. Queremos promover a participação, uma participação igual dentro de processos de paz e também soluções políticas. as prioridades que têm que ser levadas em considerações em nossas ações para a paz, ação para a paz mais, que é implementar estratégias e ação para a paz, é um mapa do que estamos fazendo do nosso trabalho. Todas as prioridades nessa iniciativa de segurança e de paz são levadas em consideração dentro dos sete pilares do ação paz mais. Mais uma compreensão coletiva junto a estratégias políticas, nós estamos tentando implementá-las com capacidades, capacitações e queremos implementar e promover a comunicação estratégica e a integração. Nós queremos fazer com que isso aconteça, queremos também prestação de contas das tropas de manutenção de paz, queremos que prestem contas, nós queremos responsabilizar aqueles que não forem de acordo com a sua disciplina, por isso que temos sete pilhares, nós queremos estabelecer uma boa cooperação nesses sete pilares, então, ação, paz, mais, nós queremos garantir a segurança das mulheres nas missões de paz, é muito importante mencionar isso, queremos uma missão de paz responsáveis, queremos que respeite as mulheres, e eu já conversei com o secretário-geral dizendo que eu quero segurança das mulheres nas missões de paz, isto é muito importante, é muito importante a integração de mulheres para missões de manutenção de paz, além dessas iniciativas, nós, com frequência, trabalhamos próximo das tropas contribuintes e com os países que forneceram as tropas, nós educamos as nossas tropas sobre questões de segurança e paz, nós fazemos através da missão permanente em Nova York e dos representantes permanentes, nós também trabalhamos diretamente com a nossa missão para garantir que tenham a sua especialidade, que tenham dados disponíveis, também queremos análises do trabalho que estamos fazendo para que possam lidar com as políticas e estratégias, eu sou encarregado com, talvez vocês saibam, do escritório de assuntos militares. E por que que estamos trabalhando com as nossas missões? Nós estamos fabricando nossas missões para integrar. quando fazemos avaliação, integração, quando estamos planejando integrar dimensões de gênero, quando geramos forças para integrar dimensão de gênero e quando definimos nossas políticas e nossas doutrinas, também integramos dimensão de gênero. E mesmo quando nós avaliamos a nossa performance, nós levamos em consideração a dimensão de gênero. Isto que eu gostaria de compartilhar com vocês como o meu comprometimento. E é isso que eu, esse é o meu trabalho dentro da ONU. Obrigado, general, você falou claramente sobre um assunto tão complexo, você falou como o seu trabalho exige, está integrado de todos os aspectos da missão de paz. É muito bom ver líderes de alto nível como o senhor. Talvez nossa área de focus nas últimas décadas tenha sido o aumento significativo de representantes mulheres entre militares prestadores de serviço e vimos um grande progresso com umas estimativas recentes, temos mais de cerca de 7% dos militares são mulheres, isso aumenta muito grande na última década. No entanto, paridade de gênero em serviços militares, mas agora eu gostaria de ouvir a perspectiva como uma assessora da ONU e também na sua experiência no Senegal, como paridade de gênero nas missões de paz da ONU pode ser conquistada. É possível para mansões regionais e internacionais integrar mulheres? Bem, sem progresso a nível nacional, pode ser muito difícil para qualquer TCC ou PCC. TCC quer dizer países contribuidores de tropas, isso que é o termo que usamos nas Nações Unidas e PCC que contribui em polícia. O país contribui em polícia para ter uma representação representação útil, embora podemos fazer do outro jeito. se um país tiver decidido focar-se em ter uma boa representação de mulheres nas suas unidades de paz desdobradas, esse pessoal, essas mulheres, ao voltarem, podem ter um impacto positivo a nível nacional. Mas o melhor cenário será, desde o início, progredir e depois, de forma natural, fazer progresso quando desdobramos as nossas unidades para motivos de manutenção de paz. Antes do meu cargo atual, até antes, porque eu acredito muito, quando nós misturamos, nós somos sempre melhores. Isso é um pré-requisito, precisamos criar um bom ambiente, um ambiente harmonioso, que permite com que mulheres e homens funcionem juntos, trabalhem juntos, sem discriminação, havendo tal ambiente, podemos ter inteligência coletiva melhor, somos mais inteligentes e mais capazes. Acredito muito que o nosso futuro dependerá de é uma questão de direitos humanos, que deveríamos em todos os setores prestar as mesmas oportunidades aos homens e às mulheres, para que façam o que bem quiserem para apoiar as sociedades às quais elas pertencem, elas e eles pertencem. a nível operacional, se queremos produzir, integrar, precisamos ter a representação de todos. Essa é a minha ideia pessoal. Antes de CCDS, eu fiz tudo, tentei o melhor possível, dado a minha posição, para promover essa paridade de gênero. Fazendo o que? Sensibilizando as pessoas. Lembram-se, temos na comunidade militar, que é extremamente conservador, em que a cultura militar, as práticas militares evoluem de maneira muito difícil, porque as pessoas são muito conservadoras. É uma comunidade masculina, e tendo esse estado de mente, fazendo com que a cultura e o estado de mente evoluem, é muito difícil. Tudo tem que ser gradual, sensibilizando as pessoas. Precisamos também realizar advocacia. Ao mesmo tempo que se sensibilize as pessoas, é preciso tomar decisões rápidas e rigorosas para transformar as coisas. Advocacia, portanto, para convencer aqueles que são responsáveis pelas decisões, que tomem decisões certas para esse tipo de integração. Precisamos também ter um projeto em mãos para definir, desenvolver uma integração de gênero, uma estratégia de integração de gênero, pela qual você define um alvo, um objetivo, que você manifeste esse objetivo e que você define um cronograma, identifique recursos, recursos necessários para que o projeto seja uma realidade. preciso, então, sensibilização, advocacia e projeto. E, além do projeto, é preciso ter um modelo de capacitação compreensivo, relevante e realístico. Precisamos disso a nível nacional. E, se tivermos isso tudo, seremos bem-sucedidos. E, assim, teremos o nível mais elevado de representação de mulheres. E, se formos bem-sucedidos nacionalmente, nós teremos as condições de sucesso fora das franceseiras do país e nas operações de paz. Internacionalmente, especialmente, a nível das Nações Unidas, temos as mesmas responsabilidades de sensibilizar as pessoas. Nós estamos convencidos de que temos um papel, um papel a desempenhar nesse sentido. Precisamos, também, assegurar que desenvolvemos políticas e estratégias. Nesse sentido, eu vou mencionar simplesmente uma política extremamente importante, uma estratégia importante, que é a estratégia uniformizada de gênero, que é a representação das mulheres em nossas forças. O alvo é 2028 para pessoal individual uniformizado. Nós queremos ter uma representação até 2028 de 25% até 2028. O objetivo para 2021 era 18%, e, graças a Deus, conseguimos alcançar essa meta. 18%. Já temos às vezes demais em nossos IUPs, compostos de mulheres, em nossas forças policiais. Isso nós celebramos. Agora, é um maior desafio ter em outras unidades esses números de mulheres. Nós somos ainda mais ambiciosos para 2028. 15%. E para 2021, perdão, o nosso objetivo para as demais forças era 8% e temos 5%. Nós precisamos fazer o nosso trabalho e realizar a meta o quão mais cedo possível. Vou terminar ao dizer que estamos a colaborar estreitamente com os nossos amigos internacionais para que a iniciativa ELSI, que é uma iniciativa conhecida, seja implementada nas melhores condições possíveis, para que tenhamos a melhor representação de mulheres e um bom programa de capacitação por parte de todos os países envolvidos e, assim, os recursos precisos, porque custa, isso custa muito dinheiro, requer muitos recursos para integrar os gêneros. É uma ciência isso, porque precisamos dominar. é preciso conhecer quais são as tácticas, as técnicas, as limitações, as especificações, de maneira que tenha o conhecimento quando se toma uma decisão para levar em conta as especificações das mulheres, dos homens, e que tenha essa abordagem de integrar. Não é fácil. Mesmo em nossas famílias, não temos sempre essa abordagem ao tomar decisões que impactam os nossos filhos e as nossas filhas do mesmo jeito. Vou parando por aqui e espero que eu tenha descrito alguns elementos. Eu acho que isso foi bem completo e o senhor descreveu um motivo muito que explica a eficácia dessas forças com o maior número de mulheres, aumentando a participação das mulheres nas operações da paz. É fundamental. Não chegamos à meta ainda, mas há muitos esforços por parte das missões de paz através da África para abordar o problema de violência sexual e prevenir conflitos. Eu queria que o senhor brevemente falasse sobre qual tem sido o progresso a nível dessas áreas, quer dizer, abordando a violência e também projetos de aproximação à comunidade. Eu vou falar um pouco sobre essas questões, só para frisar o fato de que temos uma política de zero tolerância. Zero tolerância em termos de violência. não vou mencionar nenhum país específico, dado o aspecto sensível desse assunto, mas tivemos que tomar umas decisões muito dolorosas para impedir colaboração com um país devido a alegações nesse sentido. o motivo é que não podemos aceitar nós, as Nações Unidas, a desdobrar ou pacificar as vidas das pessoas a apoiar aqueles... Nós temos que ajudar as pessoas a voltarem à vida normal. Nós desdobramos para ajudar as pessoas minimizar o sofrimento, não aumentar. Especialmente quando desdobramos populações em que faltam quase tudo. Às vezes, há situações em que as pessoas são aproveitadas nessas situações para fazerem aquilo que não fariam em outras condições. Precisamos sensibilizar, educar as pessoas de maneira que, no futuro, tomem as medidas necessárias para prevenir a ocorrência da violência. Assim, trabalhamos muito estreitamente com as pessoas de maneira que tenham conhecimento dos riscos que as tropas enfrentarão ao desdobrarem-se. E ao desdobrarem-se, nós queremos que a missão trabalhe no cotidiano para evitarem essa violência. As Nações Unidas têm CDS, que é um serviço muito dedicado, um serviço de conduta e disciplina, que estão a fazer um excelente trabalho no sentido sensibilização e educação, e eles têm seus representantes CDT em todas as missões, equipes de conduta e disciplina que trabalham estreitamente com a liderança das missões. e a nossa meta é investir cada vez mais no sentido de educação das populações, as populações vulneráveis, utilizando os líderes locais para que sejam cientes do fato de que os jovens deveriam comportar-se de uma maneira correta e que sejam conscientes dos riscos, das vulnerabilidades e o perigo de estarem engajados em comportamentos incorretos. Eu devo também mencionar a Resolução 1325, muito conhecida, que foi promulgada em 2000, que é muito importante, que tenta prevenir violência sexual relacionada a conflitos em zonas de conflito. é também uma resolução muito importante que eu deveria mencionar e é uma política também sobre há também um livreto sobre violência sexual relacionada a conflitos. Quando organizamos a nossa visita de avaliação, nós aproveitamos essas visitas para organizar. Quando organizamos essas visitas pré-desdobramento, nós fortalecemos, reforçamos os nossos programas. há sempre uma orientação. O nosso departamento irá publicar esses TCCs para sensibilizar as pessoas sobre essa questão muito delicada. Muito obrigado, muito obrigado, general Gio, por esse resumo muito compreensivo. Nós estamos muito animados para ler essas orientações. Agora, major Nayaboga, você foi reconhecida pelo seu trabalho ou encorajar um trabalho de sensibilidade de gênero em Darfur. Mas, antes de chegar aí, eu gostaria que falasse um pouco sobre a sua experiência de maneira mais ampla, como no seu trabalho de manutenção de paz feminina, quais foram os grandes desafios que você enfrentou em manutenção da paz e trabalho de sensibilidade que você realizou, no sentido do que mencionou o general Diop, você pode acrescentar alguma ideia? Nós temos um papel muito significativo nas missões de paz com relação à segurança e os programas que demandam cada vez mais a manutenção de paz. Quando você vai às áreas das missões, você vê os papéis importantes, elas têm maior acessibilidade às comunidades. Quando eu estava a falar com os meus colegas manutenores de paz, eles puderam atestar o fato de que quando os homens estavam a realizar as atividades por si só, a resposta era vaga, era pouca, especialmente quando estavam a interagir com as mulheres, mas quando estavam acompanhadas por mulheres manutenores de paz, criou-se um ambiente mais eficiente para obter informação da comunidade. Outra contribuição por parte das mulheres é o modelo ARMO. Nós tivemos um grupo de trabalho de sensibilidade sobre violência de gênero. Eu fiz uma apresentação sobre o papel das Forças Armadas na prevenção e resposta à violência de gênero e após esse grupo de trabalho uma das jovens me abordou e disse que quando eu crescer eu quero ser como você e nem você e disso eu vi que eu desempenhei um trabalho a motivar essa jovem. Em relações a essas contribuições de mulheres militares em missões de paz, nós temos alguns desafios. Alguns desses desafios eu mesma experimentei. Outros eu ouvi de colegas. Um dos problemas é a limitação em acomodações. Eu fazia programas, eu trabalhei em programas e eu treinei participantes e o que aconteceu? Eu tinha que participar com eles. Neste momento eu eu fiquei em acomodações, acomodações não eram separadas. O banheiro era 600 metros de distância do dormitório. Foi uma situação complicada porque às vezes eu tinha que ir ao banheiro e tinha que andar muito para chegar até o banheiro. Isso foi um grande desafio e imagino que outras mulheres que trabalham em missões de paz também passaram pela mesma situação. um outro desafio é alocações de de relatórios muitas vezes o patrulhamento no início nos levava a certas atividades. Quando eu interagia com outras mulheres em em fóruns eu sempre tentei entender por que não tinha participações muitos diziam porque não é seguro sair daquela área ou seja mulheres que trabalham em missões de rapaz são um benefício mas nós precisamos dar acesso às mulheres nós precisamos de mais informações foi uma limitação foi um desafio porque eu recebi nesse relatório para a tomada de decisão outro desafio quando acontecer eventos como esses eu vi nesses aspectos os estereótipos por exemplo quando eu fui instruir treinar primeiramente foi questões conceitos de gênero primeiramente nem todos recebiam de braços abertos a minha presença então depois eu tinha que ensinar explicar o porquê de eu estar participando e eles entendiam o meu trabalho uma vez um rapaz chegou para mim e disse minha senhora você veio aqui para falar sobre um assunto que não está muito de acordo mas ao final da sessão eles começaram a entender que a informação que eu estava passando era muito importante observar esses desafios e outros programas que não são conduzentes às mulheres a intérprete pede desculpa mas a major perdeu o áudio não tem áudio da major acredito que perdemos a major provavelmente ela perdeu a conexão nós vamos esperar que felizmente ela volte para para o programa general Diop eu vou fazer uma pergunta para o senhor quais são exemplos positivos sobre as iniciativas o que está acontecendo dentro da ONU e missões de manutenção de paz e o que tem feito para quais são as políticas os incentivos para incluir mulheres e questões de gêneros o que está acontecendo dentro das missões da ONU o que tem sido bem feito quais foram as lições aprendidas como essas missões podem proteger os cidadãos e proteger essas questões de gênero agradeço a pergunta eu gostaria de ouvir a major eu gostaria de ouvir as experiências da major gostaria de saber o que ela tem a dizer espero que ela volte ao Zoom espero que ela consiga resolver os problemas técnicos mas eu posso falar da minha experiência com frequência nós falamos sobre o papel das mulheres do trabalho das mulheres em organizações de sucesso nós falamos de processo de eleições em 2021 na África do Sul por exemplo tiveram redes de mulheres um papel chave e agradeço ao envolvimento da Minusca concretamente na Minusca o mesmo aconteceu no Sudam do Sul a nossa missão trabalhou com sucesso com mulheres nós tivemos progressos e reconciliação localmente nacionalmente em Mali foi a mesma coisa a Minusca a Minusca trabalhou com muitas mulheres locais com organizações locais e teve um impacto positivo na segurança tanto em nível local como nacional são exemplos concretos se quiserem nós podemos compartilhar com vocês Sudam do Sul e no Minusca eu vou começar a ler as perguntas e pedir para o major para o general de OPE respondê-las eu gostaria de começar com uma pergunta em francês eu gostaria de saber se em uma prática onde as mulheres estiverem trabalhando o que é esperado das mulheres o que se espera de mulheres em missões de manutenção da paz a pergunta seria qual a motivação das mulheres elas estão engajadas elas estão em motivação para juntar essas missões pois a maior parte das vezes são mulheres se eu entendi bem a pergunta o colega que fez a pergunta queria entender o papel da mulher é importante que as mulheres estejam na linha de frente que as mulheres saibam o que esperamos delas nós não queremos que isso seja apenas uma tendência nós queremos que isso seja permanente queremos que as mulheres trabalhem conosco e queremos tomar as decisões corretas as mulheres muitas vezes sabem exatamente como definem as perguntas mas nós homens temos que lidar com questões relacionadas com mulheres mães e mulheres estão bem posicionadas para explicar o que elas querem e quais são as circunstâncias o que elas gostariam de vir eu acredito que essa pergunta é excelente as mulheres as mulheres estão no centro do que está acontecendo eu acho eu acho que as mulheres estão fazendo através de mim e talvez não seja correto muitas vezes talvez tenham a sua participação em particulares mulheres que as mulheres têm o mesmo nível de inteligência de um homem mas muitas vezes as mulheres são mais capacitadas de tomar certas decisões principalmente em relações a crianças é muito importante que várias mulheres estejam no centro para tomarem decisões as mulheres precisam ser convencidas as mulheres precisam ter a liberdade se quiserem se juntar ou não nós precisamos conversar com as mulheres precisamos fazer com que essas organizações sejam mais adaptáveis às mulheres agradeço muito foi muito importante o que o senhor falou nós precisamos saber que as mulheres sejam atraídas às organizações a outra pergunta em relação às mulheres em questões regionais o que acontece quando elas se alistam as forças armadas o que as mulheres fazem depois que elas saem da missão de manutenção a paz como que elas conseguem trabalhar operações de paz e como ajudamos a implementar questões sensíveis e delicadas a questões de gênero eu acredito o que perdão o general congelou quando as mulheres voltam para o seu país de origem elas têm muita experiência experiências novas elas têm uma disposição são especializadas pode ser usada em estruturas estruturas que elas podem usar depois isso é verdade essas mulheres podem apoiar outras mulheres ou acompanhá-las para que essas mulheres possam ter melhores ferramentas pode ter o melhor papel na estrutura de trabalho eu não acredito que existe uma diferença entre o papel das mulheres e dos homens se as mulheres tiverem missão de manutenção de paz podem vir com novas experiências novas perspectivas novas opiniões porque elas podem ser acompanhadas de tropas de outros países aprender com novas habilidades profissionais esse é um ponto forte esse é um ponto forte para as mulheres a interação entre mulheres de um país e mulheres de outros países pode facilitar o compartilhamento de experiências quando essas mulheres e homens voltam para o seu país de origem tem um impacto positivo isso é algo muito importante e queremos organizar nessa opinião muitas vezes nós temos apenas uma reunião mas não ouvimos a opinião não ouvimos o que elas aprenderam onde foram empregadas o que elas aprenderam precisa ser base para um novo programa que terá um impacto positivo no seu país de origem nós precisamos melhorar este quesito porque precisamos organizar precisamos ouvir sua opinião não apenas em nível nacional mas também em nível regional dentro de uma região temos muitos países que empregam mulheres e tropas de outros países e nós precisamos aprender com essas lições precisamos de uma estrutura que onde possam compartilhar essa estrutura e no entanto ainda não temos isso precisamos estabelecer uma plataforma obrigado general de op a a major neobogo voltou a reunião vamos ouvir o fim da sua apresentação excelente conseguimos ver a major pedimos desculpas pelas dificuldades técnicas vamos pedir para a major continuar de onde parou você está falando dos seus desafios como mulher em missões de paz nós estamos ficando sem tempo mas queremos ouvir sobre o seu trabalho o impacto que você teve e como isso foi de acordo com o objetivo da missão novamente peço desculpa pelas dificuldades técnicas eu peço desculpa eu fui empregado como como proteção de crianças parte do meu trabalho era dar assessoria eu dei assessoria em como integrar participações de gênero em atividades militares do primeiro comando eu também fiz capacitação através de treinamento e criação e programas trabalhei em vários programas trabalhei também em componentes componentes policiais que estão relacionados a gênero e também fiz monitoramento de questões de gênero durante o meu trabalho eu consegui sensibilizar cerca de 95% das tropas eu estou falando do componente militar sobre questões de gênero eu fiz treinamento primeiramente eu comecei com os oficiais na missão comecei dentro do centro de missão depois eu comecei a trabalhar com assessoria as tropas uma outra grande conquista que eu tive foi que nós conseguimos ter 100% de sucesso nos relatórios todos falaram de questões de gênero como ficaram sensibilizados com as questões de gênero eles falaram muito de dados que foram em questão de comunidades patrulhamento pelo menos 50% do patrulhamento diário estava sensível às questões de gênero nós incluímos isso no patrulhamento isso foi feito também com colaboração no componente de segurança e também componente policial em campo nós tínhamos mulheres suficientes mulheres militares e missões de paz suficientes e outro desafio que tivemos foi a barreira linguística e alguns países francófonos entre os manutendores de paz muitos deles eram anglófonos e o ambiente em que estamos era um país árabe precisamos de intérpretes e no momento em que naquele momento o pessoal muito pessoal tinha sido eliminado e para abordar o problema era utilizar os contingentes que podiam entender o árabe utilizamos estes para obter informação da comunidade para conseguir acesso à comunidade outra coisa é uso de quando estávamos a realizar estes programas de conscientização sobre violência por exemplo podíamos incorporar arte perdão peças teatro e assim sensibilizar as pessoas através da arte e mobilização especialmente quando os grupos alvos eram mulheres num ambiente pelo qual as mulheres estavam desempenhando o papel de donas de casa e essas atividades muitas vezes criavam-se conflitos precisávamos de incentivos por exemplo tínhamos que ter projetos de impacto rápido ou ensinávamos a elas como realizar as suas tarefas e durante o período de covid nós distribuímos máscaras e álcool gel isso foi em colaboração com os civis e nós não tínhamos os fundos nós as forças militares nós dependemos muito do componente civil e isso demonstra a importância das relações boas relações com o componente civil outro desafio era o covid-19 o covid-19 impactou muito a essas patrulhas a esse trabalho de extensão com a comunidade foi muito reduzido então era a intenção era promover um ambiente de proteção para a comunidade tinha o problema de lockdown então para conseguir informação que afetaria a comunidade isso se tornou uma questão nós utilizamos então comunicação móvel que não era ideal para todos nós tínhamos limitações nesse sentido mas portanto são essas foram esses os desafios que nós enfrentamos muito obrigado em breve quais são as lições que você gostaria de indicar para outros manutentores de paz que vão trabalhar em outros conflitos no sentido de extensão para a comunidade depois passaremos para perguntas e respostas uma das recomendações seria que o comandante deveria estar envolvido em todas as atividades deveria estar na vanguarda nesse sentido de integrar a perspectiva de gênero quando se tem o apoio do comandante é muito mais fácil ter êxito porque os soldados dependem dele do comandante tendo esse apoio a missão pode ter muito mais possibilidade de sucesso e depois tem a importância de colaboração parcerias cada componente deveria colaborar rumo a um objetivo comum para obter alcançar a meta da missão sem essa colaboração essa parceria não se tem não se alcança a meta não se tem sucesso se você tiver uma compreensão um entendimento claro do povo com qual você está a trabalhar você conhece os seus pontos fracos suas vantagens e você pode estar numa situação melhor para ajudá-los e desempenhar um papel chave para que a sua missão seja bem sucedida muito obrigado valorizo muito esse seu conselho nós temos muitas perguntas aqui não sei se uma só um só de vocês poderá responder a todos então eu vou distribuir as perguntas vou dar três ou quatro para cada um de vocês para vocês escolherem uma pergunta que temos é se a questão de gênero é percebida da mesma forma por diversos países membros como se aborda as diversas percepções de gênero dependendo da comunidade do país já falamos um pouco sobre isso outra pergunta que temos mais um comentário também que eu gostaria que ambos abordassem essa ideia toda de o gênero começa e termina no sentido da participação da mulher quando você vê por exemplo o S.E.R. é muito mais parte disso quando se fala sobre a participação da mulher e a violência com base em gênero abordando como essa violência impacta homem e mulher vocês podem abordar se deveríamos equacionar gênero com mulheres ou se impacta tanto a mulher como como o homem quando falamos de gênero por final uma pergunta sobre se há homens campeões de integração de gênero homens que são exemplares nesse sentido e já que está se exogotar o tempo vamos começar com o Major Neop Volga e depois o General Dio eu acho que quanto a questão de de gênero se deveria ser mais sobre mulheres não não deveria ser o caso deveria ser uma parceria entre homens e mulheres ambos deveriam ser levados em conta ambos deveriam ser partes interessadas quando se fala em gênero quando estávamos a realizar o nosso trabalho de extensão comunidade estávamos a falar com os homens com as mulheres perdão a nível da comunidade era uma uma das líderes da comunidade que era mulher falamos com ela sobre como a missão poderia ajudá-la e alguns homens nós vimos que estávamos estavam a querer saber o que estava a se passar estavam curiosos e em alguns casos os homens quando as mulheres voltavam as suas famílias após um workshop ou um grupo de trabalho que não incluía os homens isso levantava muitas questões quando todo mundo participa da questão de gênero que envolve tanto os homens como as mulheres nesses casos há alguma união um esforço participativo general sim para acompanhar eu diria que gênero é um conceito muito mais amplo a tendência é assimilar é associar gênero com mulheres só isso é errado eu não sei porque temos essa tendência é porque as mulheres são consideradas assim que estão por trás que precisam alcançar os homens e estamos engajados nessa discriminação positiva ação afirmativa quando estamos a falar de gênero que temos esse costume de falar sobre só as mulheres quando o gênero implica tanto homens como mulheres e os problemas que ambos os sexos compartem agora há problemas específicos que implicam os homens e específicos que implicam as mulheres os homens ou as mulheres não deveriam sofrer nenhum nem outro de discriminação por ser homem ou por ser mulher quando se fala em gênero também está falar da igualdade homens e mulheres deveriam ter as mesmas oportunidades os mesmos direitos políticos os mesmos direitos econômicos os mesmos direitos sociais cria-se portanto as condições para que sejam iguais não os mesmos mas iguais é muito mais do que mulher gênero é muito mais do que só um conceito feminino e a maneira pela qual se percebe essa questão de gênero torna-se diferente quando você inclui as mulheres pode ter uma conotação religiosa também pode ter uma conotação cultural é por isso que é uma questão muito delicada quando eu disse na minha abertura é muito complexo mas não impossível de entender temos que ter uma certa humildade para não considerar o que nós percebemos ao falar sobre gênero é o que todos os demais percebem precisamos ser abertos às nossas diferenças e não julgar demais mas estar a ouvir os outros e tentar ouvir o outro lado e entender as diferenças alheias para que possamos conviver e fazer com que esse ambiente seja o nosso ponto forte para que embora tenhamos as diferenças nós possamos realizar os nossos sonhos é uma muito boa ideia para os homens especialmente muitas vezes estamos nós a indicar nós homens a dizer a grande campeã de gênero uma mulher nós pensamos damos a impressão que é só são só as mulheres mas há homens também que são muito investidos e dedicados a participar em promover gênero em suas comunidades em seus órgãos em suas instituições esses homens também deveriam ser valorizados e reconhecidos um erro que cometemos muito é focar demais em mulheres tão focados em mulheres que frustramos alguns homens às vezes estamos a discriminar contra alguns homens precisamos buscar um equilíbrio as mulheres sim merecem ação afirmativa mas ao mesmo tempo não podemos escolher perdão esquecer os nossos amigos com isso gostaria agradecer ambos os panelistas os nossos alunos também por um painel excelente o nosso engajamento as perguntas há dois temas que eu gostaria de frisar antes de concluirmos hoje primeiro embora celebremos um grande progresso ficou claro os desafios a nível táctico por exemplo acesso ou mero acesso a um banheiro a luta a participação a igualdade de gênero a nível de manutenção de paz isso começou agora é só agora que está a receber atenção e a participação da mulher a nível de projeto de operação da paz está a começar embora tenha bastante sucesso essa é uma tarefa que cabe a geração realizar e a igualdade de participação está a começar precisamos pensar como isso impacta cada um de nós tanto homens como mulheres através de operações de paz através dos conflitos precisamos reconhecer que cada um tem a perspectiva de diferença sobre gênero e tanto os homens como as mulheres enfrentam desafios ao ter suas necessidades atendidas e a sua voz ouvida e a sensibilidade de gênero e o mainstreaming a inclusão a integração não é só uma questão das mulheres precisamos colaborar nas operações de paz e levar em conta que não é só uma questão de mulheres mas é questão de homens precisamos agora levar em conta o que sabemos agora que as forças militares que integram as mulheres tem muito mais sucesso são muito mais eficazes sabemos que as unidades mistas tem gozão de benefícios tácticos se estão a desempenhar papéis de gênero de uma maneira mais eficiente precisamos reconhecer que o conflito armado pode ser resolvido pacificamente resolvido não pode ser pacificamente resolvido sem atender a questão de gênero e os manutenores de paz em todo o continente africano tem muito trabalho pela frente e isso não será o último diálogo sobre essa questão muito obrigado a ambos os colaboradores por seus comentários por sua intervenção e agradeço também toda a audiência que todos tenham um feliz ano novo e aguardamos ansiosamente a próxima o próximo diálogo e aí